Gringo Bec Eu sou vaqueiro apaixonado, eu gosto de curtir o som O som do meu pancadão Eu sou vaqueiro apaixonado, eu gosto de curtir o som O som do meu pancadão Me copia meu solo Eu dou um trato na fivela, lavo o carro, aumento o som O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado, eu tô curtindo o meu som O som do meu paredão Eu dou um trato na fivela, lavo o carro, aumento o som O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado, eu tô curtindo o meu som O som do meu paredão Gringo Bec Eu sou vaqueiro estourado, eu gosto de curtir o som O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado, eu gosto de curtir o som O som do meu pancadão Eu sou vaqueiro estourado, eu gosto de curtir o som Eu sou vaqueiro estourado, eu gosto de curtir o som O som do meu paredão Eu dou um trato na fivela, lavo o carro, aumento o som O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado, eu tô curtindo o meu som O som do meu paredão Eu dou um trato na fivela, lavo o carro, aumento o som O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado O som do meu paredão Eu sou vaqueiro estourado Eu sou vaqueiro estourado, eu gosto de curtir o som Oh, delícia Meus parceiros, mateus design Diego Botopeça Oh, gota serena Oh, delícia Ela me provoca, me deixa louco Olha que mulher, que tremendo perfil Sabe e ensina, anda quase sem roupa E pra acabar, põe o dedinho na boca Ela me provoca, me deixa louco Olha que mulher, que tremendo perfil Sabe e ensina, anda quase sem roupa E pra acabar, põe o dedinho na boca E põe o dedinho na boca Tira o dedinho na boca Tira o dedinho na boca Põe o dedinho na boca Que coisa louca! E põe o dedinho na boca Tira o dedinho na boca Põe e tira e vai Ai, que coisa louca, papai Oh, delícia Oh, delícia da gota serena, rapaz Oh, Júnior Gringo Beckmann Gringo Beckmann Tô falando pra você que o negócio agora é piriguete Oi Gringo Beckmann Gringo Beckmann Que delícia, papai Que delícia, papai Eu tô falando pra você que o negócio é piriguete Eu gosto de piriguete Eu amo piriguete Eu tô falando pra você que o negócio é piriguete Eu gosto de piriguete Eu amo piriguete Vem tocar meu paredão enquanto eu curto a piriguete Eu amo piriguete Eu gosto de piriguete Se eu saio pra rua não sei ver uma piriguete Eu amo piriguete Eu gosto de piriguete Vem tocar meu paredão enquanto eu curto a piriguete Eu amo a piriguete Eu gosto de piriguete Eita Oh, delícia Oh, gota serena Oh, Júnior Oh, Júnior Pisada de vaqueiro Gringo Beckmann Meu parceiro Maxi Cabelereiro Um abraço, meu filho Valeu, aranha Eu tô falando pra você que o negócio é piriguete Eu gosto de piriguete Eu amo piriguete Eu tô falando pra você que o negócio é piriguete Eu gosto de piriguete Eu amo piriguete Oh, gota serena Oh, gota serena Oh, gota serena Que delícia, meu pai Se eu saio pra rua não sei ver uma piriguete Eu gosto de piriguete Eu amo piriguete Vem tocar meu paredão enquanto eu curto a piriguete Eu amo piriguete Eu gosto de piriguete Se eu saio pra rua não sei ver uma piriguete Eu amo piriguete e eu gosto de piriguete Vem tocar meu paredão enquanto eu curto a piriguete Eu amo a piriguete, eu gosto de piriguete Quando eu te vejo, meu coração bate por você Quando eu te vejo, meu coração bate por você Quando eu te vejo, meu coração bate por você Quando eu te vejo, meu coração bate por você Ô, delícia! É Gringo Beckman, a pesada de vaqueiro, papai! Meu parceiro Rogério, a banda reis, o boda-boda! Vamos lá! Vamos lá, Wagner! Estúdio dança comigo, meu filho! E pega na cabeça, e pega na cintura E olha que delícia novinha E pega na cabeça, e pega na cintura Mas que delícia novinha E vem, 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 vem na pisada de vaqueiro E vem, 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 é na pisada de vaqueiro E vem, 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 é na pisada de vaqueiro Mas que delícia novinha! Quando eu te vejo, meu coração bate por você Quando eu te vejo, meu coração bate por você Ele bate, ele bate, ele bate Quando eu te vejo, meu coração bate por você Ai! Quando eu te vejo, meu coração bate por você E pega na cabeça, e pega na cintura E olha que delícia novinha E vem, 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 é na pisada de vaqueiro E vem, vem, é na pisada de vaqueiro E olha que delícia novinha Meu parceiro Alex nos paredões É no Carinha, papai! Eita, solo de sax e tupino É gringo beck mal vivo A pisada de vaqueiro, meu filho Falou Adriano do Mec, abraço, meu filho E deixa meu tabaco 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 E sobre o teu noitinho que eu tenho pra falar Foi bom Aperte o play pra começar de novo O teu beijo quente derreteu o meu batom Ficaram tuas marcas por sobre meu corpo A luz de neon em volta da cama O espelho no teto mostrava seu corpo em cima do meu E cumplicidade é tudo discreto Um casal perfeito Até nas ideias a gente bateu Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só em pensar e arrepio O que você fez me faz Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só em pensar e arrepio No que você fez me faz Ai, 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 ai Aperte o play E mais uma vez Pra começar de novo Ai, 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 ai Aperte o play E mais uma vez Pra começar de novo Outra irmã Alô, Kiko, meu filho Begringo Becman É na pisada de vaqueiro, papai Gringo Becman Oh, delícia da coisa serena Eu já não sei mais o que faço pra te conquistar Hoje eu já decidi sem você não dá Me dá só uma chance, abre seu coração Deixa de ser durona, não vai ser irmão Eu já não sei mais o que faço pra te conquistar Hoje eu já decidi sem você não dá Me dá só uma chance, abre seu coração Deixa de ser durona, não vai ser irmão Faz de pirraça pra me seduzir Coloco o dedinho na boca e mexendo assim É uma loucura e eu não aguento não Daqui a pouco vai esfrudir a lava do vulcão Faz de pirraça pra me seduzir Coloco o dedinho na boca e mexendo assim É uma loucura e eu não aguento não Daqui a pouco vai esfrudir a lava do vulcão Lutar de pirraça, de pirraça Lutar de pirraça, de pirraça Não para de dançar, senão tu me mata novinha Eita, outra serena Vem pra te conquistar Hoje eu já decidi sem você não dá Me dá só uma chance, abre seu coração Deixa de ser durona, não vai ser irmão Eu já não sei mais o que faço pra te conquistar Hoje eu já decidi sem você não dá Me dá só uma chance, abre seu coração Deixa de ser durona, não vai ser irmão Faz de pirraça pra me seduzir Coloco o dedinho na boca e mexendo assim É uma loucura e eu não aguento não Daqui a pouco vai esfrudir a lava do vulcão Faz de pirraça pra me seduzir Coloco o dedinho na boca e mexendo assim É uma loucura e eu não aguento não Daqui a pouco vai esfrudir a lava do vulcão Dar de pirraça, de pirracinha Não para de dançar, senão tu me mata novinha Dar de pirraça, de pirracinha O dedinho na boca, se tu me mata novinha Dar de pirraça Oh, oh, oh Simbora dançar Dar de pirraça, de pirracinha Não para de dançar, se não tu me mata novinha Solo de saxo entupido Simbora! Simbora! É na pisada de vaqueira, é gringo o beckman O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde...